A seta está apontando, aqui ó, tem a seta do bilhete, está apontando para a estação de Ribia. Pessoal, já estamos no segundo dia aqui do Enigma do metrô e eles falaram para vir na estação de Ribia, certo? Eu segui as instruções e eles falaram para a gente chegar na saída A11, porque eu estou aqui de frente para ela, e para seguir até onde o chão está marcando um quadrado, tem a imagem aí na tela para vocês verem. Então, eu já estou vendo aqui que tem um quadradinho, vamos lá. Eu acho que a gente tem que pegar esse corredor ali, entendeu? Vamos! Bora! Acabou! Acabou! Daí, tem que seguir reto. Tem um monte de mão aqui, a gente tem que olhar essas mãos aqui e resolver o Enigma. Então, a gente tem que olhar o A, B, C, D, que são as mãos desse lado. Tem que achar três mãos esquerdas. Ah tá, são todas as minhas direitas aqui. Pode colocar uma esquerda nesse negócio! Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. E a outra aqui. Será que eu sou sebe demais? Eu consigo enxergar a mão esquerda. Tem mão com seis dedos, mas não tem mão. Seis dedos? O que é? Hein? Não? Ah, que susto! Tem que ser de qual lado? Do lado de cá? É, tem que ser desse lado. Que é o A, B, C, D, né? A, B, C, D. Meu Deus do céu! Será que eu estou tão cego assim a ponto de não ver com a mão esquerda? Então, eu achei que é o Doraemon. Tem a mão esquerda no Doraemon aqui. E a direita e esquerda. Beleza. Aí, ele tá falando assim que é pra ler da esquerda os três que eu marquei. Tá falando que é pra ler o vermelho. É isso? Não, 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 não. Leia o vermelho. Akayome. Vamos pensar. Então, amigos, eu descobri isso aqui. Se liga. Ah, ele falou que é pra ler o vermelho, né? Akayome. Daí, ler o vermelho. Katakana yome. É pra ler o katakana. Pi, un, ku, no, mi, bi, donari, yome. Ou seja, é pra ler o que tá do lado, na direita do roda. Então, seria... Ou seja, é pra gente fazer um guarda-chuva vermelho e azul. E do S até o G. Eu já tenho uma ideia de como faz isso aqui. Aqui ó, tem os cabos de guarda-chuva aqui. Então, vou fazer um guarda-chuva vermelho e azul. Como? Como? Mas amwais ó lieu de vermelho! Qual a solução para essa enigma? Ah, além de umawelha e bolha com as circulas coloridos. Beis, e sei que são as pontas da bolha de drogas circulas. Sei, pensa pro caramba, e viar quase 10 minutos de vídeo so pensando pro editor, falar não sei uma 20 vezes, so para acabar recebendo de cada cameraman, que provavelmente fica com pena de overquem brando a capsa com algo calabio. Dei, desistir. Amigos, Ana, muito obrigado. A Ana é minha atitude aqui. Eu notei que a página, né, onde tem esses símbolos aqui, ela tem uns cortes, tem uns cortes aqui. Daí, eu acho que dá pra encaixar o papel aqui pra gente tomar o guarda-chuva. Olha lá, formou o guarda-chuva. Coloca aqui também, e é pra gente ir do S até o G. É né, daqui até o G aqui, então seria o que? É, ou seja, pra fazer um guarda-chuva roxo e amarelo. Olha que bizarro, nem tinha notado que tava, né, assim as páginas. Tem um S aqui, tá na sombra, aqui é um S e aqui do outro lado tem um G. Então, a mensagem que ele fala é Ratotori Hazuse. Ratotori Hazuse, seria tipo, tirar o chapéu. Meu chapéu? Meu chapéu? Não tem nada, não tem nada. Ah tá, aqui ó. Envelope, ele tem um chapéu. Vamos tirar o chapéu dele. Tirei o chapéu. Ah, bom trabalho. Ah, deixa eu ver. De novo aquele negócio de andar de trem. Esse é sempre o meu pesadelo, tipo, entrar no trem e ficar de olho. Ó, seguinte, ele tá facinho. Volta pra estação de Bia. E daí, no 1, você dobra. Quando você dobrar, você vai na plataforma 4 da linha Chiyoda. Deixa eu dobrar aqui, é o 1, né. O 1 tem que dobrar. Tem coisa atrás? Oh, meu Deus. Ok, pronto eu dobrar e daí aparentemente vai ter só um quadrado que vai estar completo aqui. Ah, esse aqui. E aí a mensagem tá escrita aqui. Na próxima mensagem que eu vou separar, olha a porta que abriu. Oi? Ah tá, esse aí, olhando pra porta que abriu, se a porta que abriu for do seu lado direito, tem que dobrar tal número. Se for do lado esquerdo, tem que dobrar outro número. Então a gente tem que andar de trem agora. Ok, box. Só vamos. Estamos no trem. Como que é? Se abrir a porta da esquerda, eu dou o 4. Se abrir a porta da direita, eu dou o 3. A gente tá pra... É... Direita. Direita. Direita então eu dou o 3. 3. Dobrei o 3. Mas a mensagem aqui é, desce na próxima estação. E daí é pra entrar na linha Hanzoomon em direção a Shibuya. Aí tipo as opções é, quando a gente chegar na plataforma, se a plataforma for número 7, tem que desdobrar o papel. E se for a plataforma número 8, tem que dobrar de novo. Eu acho que é desdobrar tudo. Não sei. Vamos só descer aqui. Partiu. Shibuya 7. Ou seja, a gente vai ter que abrir ele. Daí que acontece se a gente abrir ele. E a gente fala de novo. Olhar pra próxima estação, a porta que vai abrir. Se for a direita, dobra o 1. Se for a esquerda, dobra o 4. Oh my god. Tá espirrado. Eu acho que dessa vez, meu chute é, vai abrir essa porta aqui. Vamos ver se tá certo. Ah, no lado direito. No lado direito. Então tem que dobrar o 1. Aí de novo a mesma pergunta, a mesma pergunta. Tem que ir pra próxima estação e de novo olhar a porta que vai abrir. Esquerda. Esquerda é o 4 agora. Então dobrei aqui, tem que ir pra próxima estação. E olhar a porta que vai abrir. Se abrir a porta esquerda, tem que descer próxima da próxima estação. E se abrir a porta da direita, tem que descer na próxima estação. Espera. A gente tá em... Vai em Hansonmon, né? Aí, se abrir a porta da direita, ele vai descer em... Vamos ver isso aqui. Nagatacho. Se abrir a porta da esquerda, desce em... Akasaka... Mi... Mitsu... 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 Meu kanji não tá muito bom não. Direita. Então... Na próxima estação. A gente desce na próxima estação. E a gente guarda isso aqui. É pra abrir a faixa 41, não é isso? 41. Eu vou abrir. E vai descer na próxima. Oi. Então... Então eu estou saindo Nagatacho. É... Ele falou que eu saí na saída 5. Que é exatamente essa. Ir pra direita. Daí atravessa a rua. Daí... Quando você vê vários artes. Tipo artes, né? Em... Cilindro? Cilindro, né? Isso. É pra descer a escada. E ver essa arte de frente dela. Daí... A partir daí a gente resolve o veneno. Então... Vamos lá. O tempo tá meio cagado. A tornessão tá um cabruchado. Atravessa a rua. Até aqui. Agora tem que achar alguma peça de arte que tenha vários cilindros. Não é cilindro. É círculo. Animal. Daí a gente colocando essa escada e olhar a gente de frente. Pra resolver o enigma de pausa. Qual que é o maior círculo? O maior círculo é o de cima, né? É o G. É o G. Certo? Não, desculpe. A resposta é pra procurar a letra que tenha o círculo azul e vermelho. Aqui. Daí... A gente tem que usar algum item que a gente tem e usar a seta azul e vermelha pra apontar pra esses dois negócios. Acho que agora a gente usa a alça desse negócio aqui. Eu tava já esperando. Vamos arrancar essa alça? Yes! Daí é pra apontar pro vermelho e azul, né? Assim. Vermelho e azul. Certo? Daí a gente tem que seguir a ordem da seta verde. Que é essa aqui, ó. Virou uma seta verde aqui. É... Tá falando assim que é pra gente virar pra trás e ir até o lugar que tem seis coisas de flor. Ah, ali? Lá no fundo tem uns bagulho de flor. Daí, depois que a gente ficou até lá, é pra des... Não descer a escada e resolver o enigma do coração. Beleza. Pô, mas eles arrancaram minha alça, mano. Como que eu vou carregar esse bagulho agora? Aí, o enigma... Enigma, a pergunta do coração é... Da direção que você veio, qual é a cor da flor que tá no último vaso? Que é... São seis, né? Um, dois, três, quatro, seis. É amarelo. Então, amarelo a gente vai ter que colocar de novo a seta aqui e aqui. E ver onde vai estar apontando a seta verde. Vamos fazer aqui em cima. Se alcança? Então, a resposta é amarelo. Que é esse kanji aqui, amarelo e amarelo. A seta verde tá apontando aqui, ó. É pra entrar na porta, que tem na direita desse Tokyo Garden, entre as Kyoichi. E resolver o enigma de espadas. Ah, ali, ó. Vamos lá. Você tá mais alto hoje ou impressionante? Não, não, não. Sem coisa hoje. Sem coisa hoje? Sem coisa hoje. Sem coisa hoje. Com licença. Com licença, com licença. Com licença de 8. Com licença de 8. Com licença de 8. Com licença de 8. E aí, a pergunta é... Qual é o número que entra na interrogação? 12654. Isso aqui eu tenho certeza que é mapa. Aqui, ó. Tem o mapa. É o lugar, né? Então, o número é 1. Então a gente vai ter que colocar de novo, aqui no 1, aqui no 1 pra ver qual que é a próxima pergunta. Aqui, 1 e 1. Próxima pergunta é isso aqui, ó. Fica de costas pra porta e avança pra esquerda. Assim que você ver o painel que tá na sua direita, desvenda o mistério de lá. Não tem painel aqui. Ele falou assim que vai seguir a ordem disso. Ele falou assim, tira a foto. Tira a foto desse painel e resolve a sua pergunta num lugar grande. Espera. Espera. Calma aí aqui. Pra seguir essa ordem, certo? Eu sei. Aqui, ele tá falando pra seguir essa ordem, certo? O fundo é meio esverdeado, certo? Olhando a página aqui, tem o esverdeado. Aqui, traduzindo, pra descer a escada atrás do painel e resolver o enigma da próxima página. Então, tem que descer a escada lá. E aí, desce a escada rolante e resolve o enigma da próxima página. A próxima página que tá falando. Desce a escada e vai reto. Quando aparecer uma parede colorida na direita, resolve o enigma da próxima página. Aqui, ó. Uma parede colorida. Chegamos na parede colorida, daí é pra olhar o monitor branco, grande. Daí, é pra olhar pela janela do trem. Daí, tem que ir do S pro G e ler o caminho que a gente percorreu. Aí, assim, a gente consegue atravessar a parede amarela. É pra olhar isso aqui no... Muito? Oh, my God! Estiloso, né? Amigos, eu tô lendo o puzzle daqui. Ele tá falando assim, ó. A gente tem que pegar o trem e deixar ele de lado. Se a gente deixar de lado... Se liga aí, câmera, olha pra lá. Se deixar de lado, ele muda a cor. E daí, mudando de cor, ele muda o enigma. Aí, tá escrito assim, ó. Hã? A pergunta da uva. A pergunta da uva? A pergunta da uva? Não é pergunta. É... Ah, tá. Entre as uvas. Ah, tá. Entre a uva, tem uma mensagem que tá falando assim... Pra abrir a nuvem vermelha. Eu lembro que quando a gente terminou esse puzzle aqui, ele foi pra guardar esse papel do jeito que tava na bolsa. E tem uma nuvem vermelha aqui. A gente abre a nuvem vermelha. Quando a gente abre a nuvem vermelha, tem um quadrado completo aqui. E eu falo assim, a próxima situação que você tem aqui é essa. Então vamos pra Ginza. Vamos pra Ginza. Amigos, estou em Ginza. Vim pra Ginza. Agora, ele falou assim, essa é a saída C4. Assim que você sair da C4, você vai pra esquerda e vai ter três faixas pra atravessar a rua. Realmente, tem três. Uma ali, uma na diagonal e outra aqui. E daí, a gente tem que atravessar a direita, que é essa aqui. E assim que atravessar, a gente tem que ir pra direita e vai ter um parque. Ah, ali, ó. E tem uma estátua ali. E daí, o enigma é com base naquela estátua. O enigma, a gente tem que olhar aquela estátua ali, que é esse bagulho que tá. E olhar as cores. O A é cor verde, o B é prata e o C é marrom. Então a gente tem que seguir na ordem que tá escrito lá, A, B, C. Então seria verde, prata, marrom e ver a mensagem que aparece aqui. Então, verde, prata, marrom. Vamos lá. Verde, prata, marrom. Verde, prata, marrom. Vamos sair. Ó, pra cá. Verde, prata, marrom. 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 Verde. É isso. Daí é pra gente ler somente as letras onde a gente fez a curva. Onde a gente fez a curva é essa aqui, ó. TO, CHI, YU, U, GE, CHI, YA. Então a gente tem que ir até o site e colocar essa palavra que é a senha pra gente resolver o enigma. E ir pra última, que é o TOCHIU GESHA, a palavra. Então deixa eu colocar aqui agora. TOCHIU GESHA. A gente envia. Aí. Acertei. Ok, você conseguiu vir até aqui, pipipi, mas ainda não acabou, tá? Ainda tem uma grande, grande enigma. Então você tem que ir pra um lugar onde você pode focar nas suas coisas. Ok. Então vamos final pra ver a última... Última pergunta. É pra fazer um coração com duas mãos e seguir a ordem que ele pede. Ó, seguinte. Aqui, colocando a senha no celular, aparece a mensagem que é faz um coração usando a mão dos dois. E daí é pra seguir a ordem que ele tá dando. Como a gente já jogou esse jogo, tipo, vários anos consecutivos, eu já meio que tô ligado que a gente usa o livro inteiro na última questão. E daí, anotei. Eu percebi. Tem aqui, ah... Cada... Tipo um guia, né? De cada estação que a gente vai. Se liga. Tem um cara aqui segurando a câmera muito estranha. Fazendo assim, ó. Né? Quem segura a câmera desse jeito? E o mais bizarro é o seguinte. Porque se a gente seguir e continuar, tem aqui um templo, uma mina segurando um copo também de uma forma muito estranha. Ah, meu Deus. Isso não é um coração? Vamos tocar o papel aqui. Tá vendo? Forma um coração aqui agora. Né? Que bonito. Agora eu não entendo que mensagem é essa. Porque... Tá escrito assim... Nisei nanane ni shite ta dori ka. Nisei nanane ni shite ta dori ka. Katakana? Katakana. É o seguinte, a gente fez o coraçãozinho aqui, né? Daí, aqui ele fala que é pra gente fazer um restore em 2007 e ler o Katakana. Né? Aqui no começo do Enigma, ele conta a história do metrô. Ele fala que a partir do ano de 2008, eles criaram quatro estações que é... O que é? Zoshigaya? Nishiwaseda, Higashinjuku e Kitasandō. Essas quatro. Daí, eu peguei e voltei nesse Enigma, logo no começo do jogo. Que a gente tinha que ir dessa estação aqui, até o Chiai. E aqui, tem as estações que não existiam até 2008. Que é essa aqui, né? Eu apaguei. Tem essa aqui, Zoshigaya, Nishiwaseda, Higashinjuku e Kitasandō. Kitasandō. Eu apaguei. Então, eu tive que resolver esse puzzle novamente, tirando essas estações. Porque ele meio que forçava a gente passar onde tinha o símbolo de espadas. E daí, resolvendo, a gente faz um caminho diferente. E lendo só o Katakana. Então, tipo, começando dessa estação aqui. E não repetindo as estações, né? Ele desce aqui, passa pelo Me. Aí ele vem pra cá. Vem pra cá. Toro-go-uno-naka. Olha, ele sobe. Naka e chega até aqui. Não tem mais nenhum outro Katakana. E essa frase aqui, que está escrito Metorogo no Naka, seria dentro do trenzinho. Esse aqui, ele é o Metorogo. Está escrito ali. Então, dentro do Metorogo. Eu já tinha notado que dava pra eu abrir ele. Mas, eu vou abrir esse negócio aqui. Cara, eles usam a cola super dura. Ok, tá escrito assim ó. Create the image behind the sandwich and match the sun and moon. Dorayaki no urani aru mono wo tsukuri taiyoto tsuki wa wa sero. Ah, tem dorayaki. Tem o dorayaki aqui. Etapa assim pra fazer a imagem que tá atrás do dorayaki, que seria... Isso aqui. É a bolsa. A página tem que tá assim né. É uma página que tem uma dobradiça aqui. Ah, já sei. É aqui ó. Aqui. É pra inverter isso aqui. E usar a... Esse negócio. Deixa eu fazer. É isso mesmo? Tá com o cara confuso. Tá com o cara confuso. Calma aí que... É complicado o rolê. Eu me sinto tipo... Fazendo coisa errada, sabe? Parece que eu tô rasgando o negócio, sei lá. Muito criativo né, eles pegarem e tipo, usar a alça desse jeito e furar a folha do lipo né. Tá, e aí? Tá escrito que é pra... Juntar o sol e a lua. Assim? Você liga. Eu fechei né. Ele falou assim, pra juntar o sol e a lua que tem aqui. Certo? Juntei. Daí eu fecho. E daí meus amigos, percebam. Onde as setas estão apontando? Forma que palavra? Ticket. É isso? Essa é a resposta? Será que é essa a resposta? Ticket. Não. Não é. Ticket. 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 Cadê a pôr do ticket? Tá aqui meu ticket. Ticket. Coloca o ticket aqui? Não faz sentido nenhum. Hã? Não sei. Não sei. Por que o site não está aceitando a resposta do Hero? O Hero está escrevendo Ticket. Airado. Bay. O Hero responde é o algo que uma pergunta é rada, e tal cabocândendo na pegadinha do Metro. O vídeo acaba aqui e terá a proximo vídeo no qual O Hero volta para os logais antíriores procurando a resposta que há. Cé. O Hero responde é o algo que uma enigma. O Rogado, e tal cabocândendo na pegadinha do Metro. O Video acaba aqui? O Hero desiste e aceita sua dorada nessa enigma do Metro, e jura conseguir completar o do ano seguente. Dei, o Hero estava na página errada. Música Amigos, eu mostrei pra vocês aqui que a resposta é ticket, né? Só que eu estava no lugar errado no site. Daí eu tenho que vir aqui na última questão, no último desafio. E aí no final, final answer, é ticket. Aí, carai! Agora sim, finalmente, encerramento. É aquela coisa de sempre, parabéns, você é muito foda, passou todos os desafios, pvp, o que você achou disso? Bem legal, né? E aí quer falar uma coisa legal, que com um ticket você vai pra vários cantos e pvp, né? Eu acho que agora ele vai falar pra abrir a última coisa que tem lá na malinha. Fim. Fim. Daí, agora ele está falando pra abrir. Finalmente, mano. Fim. 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 Ganhei o diploma. Terminito. Fim. Fim. Muito bom. É isso, tem prêmio. Se eu tirar fotos aqui, colocar no Instagram com a hashtag e marcar eles, eu posso ganhar Lula. Não, vidro feito de lula, viagem pra onsen, viagem pra Chiracawago, gift card, manju, lápis, bolsas, etc, que dá pra ganhar. É isso. Então é isso pessoal, esse aqui é o desafio do metrô de 2019, eu mostrei que eu sou capaz novamente, foi muito fácil, muito fácil. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e ano que vem a gente volta com 2020, esse desafio aqui que é bem divertido. Continue assistindo os vídeos do canal aí, tem pra você clicar em qualquer faixa aí e a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Tchau!